Há 17 anos, Laurindo leva passageiros pela Ponte da Amizade. A ponte liga Foz do Iguaçu, no Brasil, à Ciudad de Leste, no Paraguai, passando sobre o rio Paraná. Agora, uma segunda ponte entre os dois países será construída na região. Laurindo comemora e diz que o empreendimento vai gerar benefícios. Vai melhorar mais, porque os caminhões atrapalham bastante o carro pequeno e a moto, principalmente, aqui em cima da ponte, porque eles param muito em cima da ponte. Turistas também aprovaram a medida. Ia ficar mais seguro também, creio eu. Já está bem antiga a ponte também. Agora que reformaram, uns tempos atrás, estava sem grado, sem nada. E seria bem da hora também se montasse outra ponte, né? Mais segura, só os pedestres e outros caminhões, seria bem da hora. Ficar bom para todo mundo, né? Vai haver pouca fila, todo mundo vai trabalhar melhor. Eu acho que é muito importante. Aliás, essa ponte aqui, pelos cálculos, já está atrasada há quase 30 anos. Uma outra ponte agora, mais moderna e de via mais rápida, vai ser muito bem-vindo. A ponte da Amizade, que liga Brasil e Paraguai, foi inaugurada há 53 anos. A via é a principal ligação entre os dois países. Por aqui, passam todos os dias cerca de 40 mil veículos, de carros de passeio a caminhões pesados. Com a construção da nova ponte, esta aqui vai ser restrita a veículos leves e ônibus turísticos, desafogando o trânsito da região. A segunda ponte, sobre o rio Paraná, será construída a cerca de 8 quilômetros da Ponte da Amizade, entre Foz do Iguaçu e o município paraguaio de Presidente Franco. A obra vai custar 302 milhões e meio de reais, além de 104 milhões de reais, que serão destinados para a construção da via Perimetral Leste, que terá 15 quilômetros, ligando a BR-277, a Aduana da Argentina e a nova ponte. Também está prevista a construção de uma terceira ponte entre os dois países, desta vez sobre o rio Paraguai, entre Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, no Paraguai. A ponte em Mato Grosso do Sul vai abrir um novo caminho para as exportações brasileiras. Ela fará parte do corredor rodoviário oceânico, que vai ligar o centro-oeste do Brasil e o Paraguai aos portos do norte do Chile, criando uma saída do Brasil para o Oceano Pacífico. A previsão é que as obras das duas pontes comecem no ano que vem e que durem cerca de três anos. O acordo que prevê a construção das duas obras foi assinado pelos presidentes do Paraguai, Mário Ábido Benítez, e do Brasil, Michel Temer. Este ato, especialmente, é um ato que eu penso que entrará para a história do Brasil e para a história do Paraguai. Porque, na verdade, nós já nos fraternizamos muito, os brasileiros e os paraguaios. Até pela troca de produção, pela troca até de brasileiros e paraguaios, ora alguns no Brasil, ora brasileiros no Paraguai. Mas eu creio que esta ponte, na verdade, terá uma mobilidade maior. Facilitará a possibilidade da produção brasileira escoar para o Paraguai e, de igual maneira, a Paraguai trazer escoar para o Brasil. A parte paraguaia da usina Itaipu Binacional vai financiar a ponte do Mato Grosso do Sul e a parte brasileira vai custear a ponte de Foz do Iguaçu. Não haverá impacto na conta de energia do consumidor. Isso vai ser absorvido dentro do orçamento do Itaipu, na mesma tarifa que hoje é praticada.